Vamos falar um pouquinho de saúde? Você costuma tomar antibióticos sem orientação de um médico? Tem muita gente que um dia tomou um remédio, sobrou um pouquinho de uma cartelinha e depois indica para o parente ou se não indica para o amigo. Isso é um risco, viu gente? As farmácias não podem vender antibióticos sem receita médica e esses medicamentos podem trazer muitos prejuízos para a saúde se a gente não usar da maneira correta, viu? Quando o paciente se automedica ou então interrompe o tratamento no caminho, por exemplo, sentiu que a dor melhorou, já para de tomar o medicamento, os reflexos podem ser muito negativos. Então aqui a gente mostra agora na reportagem para você. Quando surgem aqueles sintomas indesejáveis como dores de garganta ou qualquer outra infecção, muita gente já pensa logo em recorrer ao antibiótico. Você já tomou antibiótico? Já. Bastante? Muito. A senhora já tomou algum antibiótico? Já, já tomei. Tomei bastante já. O medicamento é bastante requisitado nas farmácias, mas só pode ser vendido com a apresentação de receita médica. Apesar disso, segundo esta farmacêutica, muita gente tenta comprar antibiótico sem obedecer a essa norma. É muito comum, principalmente aos finais de semana e feriados, porque elas não encontram mesmo o médico em clínica e elas não querem perder tempo em pronto-socorro. E às vezes, maioria das vezes, não tem a necessidade do antibiótico, então o médico acaba não passando. Quem toma antibiótico sem passar pelo médico fica sujeito a diversos perigos. Um deles é o aumento da resistência das bactérias que deveriam ser combatidas. Quem faz o alerta é este médico. O autodiagnóstico pode ser enganoso, porque leva a pessoa a tomar medicamentos que não são necessários ou em doses inadequadas. Um exemplo, por exemplo, é a pessoa com dor de garganta. Nem sempre é necessário usarmos antibióticos, porque nem sempre as infecções são causadas por bactérias. Muitas vezes são causadas, por exemplo, por vírus. Usa antibiótico desnecessariamente para tratar doenças que não são causadas, por exemplo, por bactérias, ou que usam de maneira inadequada, diversa do que o médico prescreveu. Por exemplo, o médico prescreve para que se tome de 8 em 8 horas por 7 dias e no terceiro dia a pessoa se sente bem e para de tomar o medicamento. Não deixa de ser uma forma inadvertida de fazer uso do antibiótico. E dos efeitos adversos, a principal situação é a criação de resistência nas bactérias quando nós usamos os antibióticos de maneira inadvertida. Além disso, além de criarmos bactérias resistentes aos antibióticos, que vai dificultar o tratamento em uma segunda oportunidade, nós temos também diversos efeitos colaterais, porque não deixam de ser medicamentos. Então, alergias graves, diarreia, doenças do trato gastrointestinal, doenças do fígado, dos rins. Tem quem confesse já ter tomado um antibiótico sem prescrição médica e percebido só depois que a atitude poderia trazer riscos. Na época eu tomei e deu certo, mas devido às restrições, agora a gente tem mais cautela no tomar o medicamento. Eu agora não tomo mais, sempre que a gente tem que se dirigir a um posto, a uma unidade de saúde, para a gente conseguir uma receita. E o médico, saber por que está passando o medicamento pode ser perigoso. Às vezes você toma um remédio pensando que está fazendo bem e está fazendo mal.